E eu não estou esperando por conta da família aqui, vai virou um fogo por ti. Quando corremos, quando tem mais, ele corre na minha balança. Eu já estou vendo, né, então, ele está fazendo pra você, né? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Mas ia só o seu dano, você vai lá, ia até encostar a china na casa. Já, já, já. Pô, já, já, senti o cheiro e fiz, né? Agora aqui, não, aqui vai estar contando a gente. 3, só para escutar aqui no veneno do presidente.